Criadas mais de 123 mil vagas no emprego formal em setembro, o mês teve o segundo melhor desempenho de contratações da série histórica do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados foram divulgados hoje. Entre os destaques estão setores de serviços, com mais de 62 mil postos, e comércio, com cerca de 36 mil novos empregos. A indústria gerou mais de 24 mil novos postos e a construção civil, 8 mil postos. O crescimento do emprego foi registrado em praticamente todos os estados. Segundo os dados do Caged, no acumulado do ano, o emprego cresceu 2,23%, o que representa quase 905 mil novos postos de trabalho. E nos últimos 12 meses, o aumento foi de 570 mil postos de trabalho, um aumento de 1,46%. Nós acrescentamos no mês de setembro mais 123 mil novos postos de trabalho no estoque brasileiro. Então nós não tivemos pior, foi muito pior. Nós aumentamos o número de empregos. Nós estamos aí vivendo o pleno emprego e este número que nós geramos representa a demanda que o Brasil hoje precisa para dar ocupação para todos os nossos brasileiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.